Agora, no G.O. Em Foco, programa Palavra de Fé e Vida, com o Padre José Moreira. Oferecimento, Serra Dourada Supermercado, uma nova onda em economia na cidade. Rua Santos Dumont, Setor Goianinha, Antigo Supermercado Marcos e Depósito Palmeiras. A sua reforma ou construção passa por aqui, Rua 11, subindo para a UEG, no Jardim das Oliveiras. Meu querido amigo, minha querida amiga, você é uma pessoa que procura viver a dimensão do amor? Você tem se esforçado para se relacionar bem e colocar em prática o amor verdadeiro? Hoje, vamos meditar um texto da Sagrada Escritura, extraído da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, os reciclos de 4 a 8a e 13, que diz o seguinte, O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, você está vivendo tudo isso? Está se esforçando para colocar o amor como a base de tudo na sua vida? Porque o amor é o vínculo da perfeição. E quando nós procuramos colocar sempre isto em prática, é sinal de que nós estamos vivendo bem, estamos vivendo em sintonia. E essa sintonia, ela precisa ser também observada em três dimensões, três coisas importantes que é justamente a vivência das três virtudes teologais. Por que teologais? Porque elas vêm diretamente de Deus. E são as seguintes, a fé, a esperança e o amor. Porque vivendo a fé, temos sempre a esperança de que algo novo possa acontecer. E isso só acontecerá quando nós colocamos em prática a dimensão do amor. Obrigado pela sua audiência e que você tenha um dia abençoado. Programa Palavra de Fé e Vida Programa Palavra de Fé e Vida Compadre José Moreira Oferecimento Serra Dourada Supermercado Uma nova onda em economia na cidade Rua Santos Dumont Setor Goianinha Antigo Supermercado Marcos E Depósito Palmeiras A sua reforma ou construção passa por aqui Rua 11 Subindo para UEG No Jardim das Oliveiras Sim Vamos lá